Leu disse a Deus, a casinha meu vai Do nosso amor em má hora Leu disse a Deus, mas não tinha Saudades que tenho agora Leu disse a Deus, aos teus beijos também Ao abalar o meu ninho Disse a Deus, aos teus desejos E ao meu painel de azulejos Com Santo António, velhinho E ao dizer-te adeus, vendida Disse a Deus, à vida Que era o teu carinho Não disse a Deus, à aventura banal De ter um lar e uma brasa Eu disse a Deus, à procura De sorte que tinha em casa Eu disse a Deus, por maldade E fiz no mar Sei que entras mais a parida Vais matar esta saudade Olha se amares de verdade O meu exemplo não se dá Me vale às vezes mais ser mudo Meu amor, diz tudo Mas a Deus não diga Me vale às vezes mais ser mudo Meu amor, diz tudo Mas a Deus não diga Me vale às vezes mais ser mudo Mas a Deus não diga Me vale às vezes mais ser mudo